Bem amigos do nosso canal Papo de Futebol, chegando mais um episódio, a você que está do outro lado seja bem-vindo, a você amigo que está recebendo a notificação, já são mais de 1950 amigos inscritos e o nosso canal aqui Papo de Futebol agradece pela sua audiência e recebendo hoje o grande Fabinho Vitória, o nosso grande professor Luiz Carlos Mendes, esse aqui já é convidado com cadeira cativa, vitalício, e ele hoje vem numa beca meu amigo, já vem de verde, né? De verde, é palmeiras, né? Palmeirinha de Rio Doce, com seu grande patrocinador, a marca Mioche, é vitalício também, é vitalício, né? É a Nike, Ronaldinho, você é a Mioche. Ronaldinho com a Nike e eu com a Mioche até o final dos tempos. Esse é o professor Luiz Carlos. Fabinho, é um prazer já parabenizando pelo trabalho que você vem fazendo, né? A frente do Vitória como treinador do Sub-20 e a gente vai bater um papo. Tranquilo, Fabinho? Tranquilo, Romo, sempre um prazer pra gente, né? Receber o convite de vocês, a gente tá sempre à disposição e pra mim é uma satisfação também estar aqui nessa mesa aqui e vamos compartilhar aí com o professor Luiz Carlos, né? Chegou a, o professor chegou a jogar com você ou foi ser treinador em alguma ocasião? Foi meu treinador. Foi meu treinador, só foi o ano, né? Foi, fui campeão com ele pelo Veracruz, foi. Em outras oportunidades também a gente chegou a trabalhar junto. Tem alguma resenha? Daqui a pouco tu conta, não tem? Tem demais. O Fabinho já foi pro Sergipe comigo ainda. Foi, foi, foi. No início da minha carreira ele me levou pra Sergipe. Tem história, tem história. É, tem. Né, professor? O professor também, né? O Fabinho, o pessoal da casa aqui, né? O Fabinho tá entre os, entre os jogadores que se destacaram aqui, né? Fabinho, o Jalvão, o Willi, né? É isso? Isso. De ordem, né? Jogadores que... Tem muita dor aqui que foi bem, Fabinho. Fora do, 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 do. Retro, né? Isso. É, tudo o menino que jogou e andou aqui bem, né? E lembrando também que o professor Luiz Carlos também faz um trabalho das divisões de base pelo Veracruz, né? Isso? Veracruz tá lá no Maués ali, né? Não é isso? Isso. Fazer um trabalho, até porque tem que fazer que é um trabalho social também, né? Trabalho social. Tem muito menino do bairro ali, principalmente os pequenos. Os pequenos, se você vê hoje aqui, é um bairro que tem um pouco de dificuldade, né? Isso. Tem muita criança carente ali, não é isso? Aí a gente faz aí todo sábado à tarde um, como se fosse um mutirão lá, né? Tem mais de ali perto de jogar também? Um monte de garotos, né? Isso. Quem sabe que precisa e no sábado a gente segura com a gente ali, tá? Então, pra quem está nos assistindo, é imagem, viu, professor? É, foi um treino lá, não foi no campo dele, não. Foi no campo do Moés. Hoje a bancária tá bem representada das divisões de base, né? O Fabinho pelo lado do Vitória e o Luiz Carlos pelo lado do Veracruz, né? Então, a gente começa a observar que Vitória de Santo Antão já tem esse trabalho, né? Teve uma época que teve, parou, né? Vem a pandemia, mas retorna esse trabalho que já vem colhendo bons frutos, né? O Fabinho foi campeão agora há pouco, né, Fabinho? É, na Copa que houve aqui no... Glória. Glória do Goitado, foi, Fabinho? É, teve um campeonato regionalzinho ali em Glória e a gente colocou, né, os meninos pra estar participando. É, os meninos foram bem na competição e conseguiram o objetivo querer ser campeão, né? E, assim, mais uma vez, parabenizando ao professor Luiz Carlos, né, pelo trabalho que tá sendo feito lá no bairro do Moés, junto com o Fernando lá no Veracruz, porque a gente sabe que a educação é primordial, mas o esporte também é uma maneira que a gente pode tá socializando, né? Essa molecada aí, a gente sabe que a nossa cidade, como vem crescendo muito, é, precisa de pessoas que tenham a disponibilidade pra passar um pouco da experiência e coisas boas, né, pra essa meninada aí e é um... é satisfatório ver o trabalho que tá sendo feito lá no Maués, né, com o professor Luiz Carlos e também, é, já estendendo também pra outros bairros, né, que tem o Daniel, né, professor, lá em Jardim Piranga, que é um incansável, né? O professor do Botafogo, como é o nome? É, Diego, junto com o Dida, lá no campo do Botafogo, já antigo ali, né? É, tem, tem alguns bairros aqui, tem o Tande lá no... O professor Dué também, né, que é um trabalho... É, o professor Dué também, tem, acho que o Tande lá no Iraque 2 também, que é um trabalho muito, é, é, satisfatório, assim, pra se ver, né, e requer muito, precisa muito de apoio também, porque a gente sabe que não é fácil e o mais importante é que tenha pessoas que, que esteja disposto a ajudar essa, essa criançada a crescer, né, no mínimo aí ser um, ser um cidadão de bem, né? É, você falando aí, vai, vai, vai me recordando aqui, eu vou lembrando, né, a professora... Iris, com trabalho também com a Juventus, é, isso, é... Porque são várias pessoas, né? É, e a gente também vai... Careca, né, que hoje é seu auxiliar lá no... Não, careca que é meu auxiliar hoje, não é o mesmo careca de... Daqui de cima, é o... Existem dois carecas, né? É, tem um que tem um trabalho também, muito jogou, e o que tá comigo é o que jogou, né? É o que jogou, isso, isso. Aí também tem as escolinhas particulares também, que não deixa de ser um trabalho, é, do lado social também, né? Porque o esporte, ele, ele, ele proporciona diversas situações, né? Quando você junta ali um, um grupo de 30, 40, 50 meninos, ali tem, tem meninos que é filho de doutor, e tem menino que é filho de, de pessoas que nem, nenhum trabalho tem. E são pessoas, são crianças que, dentro de casa, passam por, por algumas situações diferentes uma da outra. Mas quando se junta ali, ele se igualha, ele se igualha, são iguais. Então, é um trabalho que é satisfatório pra quem faz, né, professor? Eu acredito que as pessoas que fazem esse trabalho, ele ganha mais do que o próprio, do que a própria criança que tá ali. Tá entendendo. Ele vai pra, pra, pra passar e termina recebendo. É, aprendendo, isso, isso. Esse lado, é o caso, a gente pegou essa fase na época que tinha, né, escolinha ali no Carneirão. Aí hoje eu encontro com o Giovanni, né, sempre dá um abraço em você e tal, o Giovanni foi da, daquela época, Suérito, né, Alexandre. Eu me lembro que Alexandre e Suérito, às vezes, é o pai dele, eu tinha que sair do campo, dar a mão pra ele deixar ele num, no quartel. Sim, sim. E o pai do Suérito sempre disse a mim, olha, os caras, só confio em você, eu deixo treinar aqui, porque eu só confio em você, tal, tal, o pai de Suérito na época. E eu levava. E você, hoje, você, hoje, encontra com o Lulinha, né? Isso. Lulinha hoje, Lulinha e Rodrigo, que eram dois meninos que davam trabalho, né, a gente. E hoje, Lulinha e Rodrigo hoje são dois, né, policiais, né, esse? Um da civil, né, o outro da militar, encontra a gente, também dá aquele abraço. Então, tem muito menino que passou, Felipe, que tem, é, loja de suplemento, né? Isso. Pronto, Felipe, quando eu cheguei de volta aqui em Vitória, Felipe me deu um abraço, eu não conheci o Felipe, quando ele me deu um abraço. Aí você relembrou. Depois que eu fui relembrando, então tem muito menino que você passou ali. O Aurino, né, que... O Aurino passou comigo, é. É, aí tem muito menino que passou comigo, que hoje tá adulto, né? É o que vai acontecer com o Fabinho daqui a uns anos, né? E se você encontrar algum deles bem, você fica feliz, né, isso? É. É verdade, é verdade. Então, também lembrando aí o Pocci, que vem fazendo trabalho também, agora lançou a sua Academia Tibu, né? Um forte abraço também ao Pocci, que também tá com esse trabalho de escolinha aqui na cidade de Vitória Santantão. Então, são várias, né? Isso é bom, porque vai colher bons frutos com o cidadão, né, Fabinho? E também, de repente, pode surgir algum atleta, algum jogador. Tá faltando o campeonato, né, Fabinho? É. Tá faltando o campeonato, subir três, subir quinze, quinze, vitórias, tá faltando o campeonato desse. É. Porque já era pra ter... É uma oportunidade, né? Era pra ter feito. Principalmente a liga já era pra ter feito, né? A liga. É, a liga. É, tem o próprio, até o Luciano Santos, que sempre faz campeonato, fala pra o Luciano, pra se mexer aí, né? É, já era pra ter feito. Pra que possa acontecer. O campeonato assim, subir três, subir quinze de campo, né? Isso. Eles jogaram no campo, né? Isso, isso. Eles já deveriam ter tido, já, né? É. Ok, então é o nosso papo de futebol, a você que está ouvindo, né, assistindo essa boa conversa aqui com o Fabinho Vitória e o professor Luiz Carlos Mendes. Do outro lado temos a produção do Bruno Arruda, levando esse bom som e as boas imagens. A gente agradece também a produção do Bruno Arruda. Mas aí a gente vai bater o papo, né? Vamos falar do futebol pernambucano, como já é de costume, tem dois grandes profissionais, né, que passaram dentro de campo, tem propriedade em falar. Mas aí eu queria focar ainda o Sub-20. O Vitória vai participar agora, está na Copa Pernambucana, né? E vai enfrentar o Clube Náutico Capibarim no Sub-20. Não é isso, Fabinho? É, a gente está na fase já eliminatória, né, quartas de finais. A gente enfrenta o Náutico e eu tenho dito aos meninos lá que é um parâmetro legal para eles, né, porque eu sempre, quando jogava, eu trabalhava forte para jogar contra os grandes, né, professor, da capital. E os meninos não têm que pensar diferente, né? Nessa fase aí de Sub-20, é o último degrau para estar no profissional. Então, já tem que estar com a mentalidade já de profissional, já tem que estar buscando o espaço deles, porque não há erro para Sub-20. Errou, perde a vaga, já entra outro. E é assim que funciona. Então, é um parâmetro legal para eles, né, dentro da competição, porque passando pelo Náutico aí, até para a questão de confiança, né, no individual deles, né, até se torna melhor. Não que os outros adversários não sejam capazes e tal, mas sempre enfrentar um time de camisa, como a gente fala, é sempre bem melhor. Motiva também mais, né, Fabio? É, é justamente por ser um clássico, né, por estar enfrentando o time da capital. É uma oportunidade também a mais para mostrar, sair do interior e mostrar o que ele tem de melhor, né, lá na capital. Então, é uma oportunidade não só para eles, mas também para o trabalho, né, que está sendo desenvolvido. E a gente sabe que quando se fala em base, não é um trabalho que é de um, dois, três meses. Tem que ser contínuo, né, para que os frutos venham a aparecer lá na frente. E quando a gente diz o fruto aparecer lá na frente, é no mínimo ser aproveitado pelo profissional da casa, né, tá ali sendo aproveitado, quem sabe já agora na série A2, alguns meninos desse aí, e aparecer, né, e andar, né, professor, como a gente tem falado. Sentei como você andou, é. Né, isso, então, essa é uma oportunidade que eles estão tendo, né, que desde o início lá da primeira peneira que a gente fez. Já tem quanto tempo já, Fabio, o trabalho que vocês iniciaram? Tem pouco mais de três meses, pouco mais de três meses. E desde lá da primeira peneira, aqueles que participaram, eu sempre falava, né, que o que a gente está fazendo ali é abrindo as portas para oportunidades, né, que enquanto o clube está fechado, ninguém está vendo ninguém, né, mas a partir do momento que você abre a porta de um clube e dá oportunidade a eles, para eles mostrarem o que ele tem de melhor. Então, é uma oportunidade que o clube está dando e cabe a eles agarrarem, né, quem aproveitar melhor é que vai conseguir andar. Um jogo desse, quem for bem já está, quem quer ou quem não, está vendo espaço para o profissional. Porque a base já é para isso, né, Fabio? A base é para você ir ali peneirando, né, vai tirando. Às vezes o menino joga bem no sub-15, vai para o 17, já não joga. Às vezes o cara vai bem no sub-17, no 20, já não joga. Aí a base serve para isso, né? Quem for bem, fica no profissional. O que não for, geralmente é. É, professor, coloca o chaveamento, né, da competição, para que o amigo que esteja nos assistindo conheça, né? Já houve o enfrentamento de Barreiros. O Xangrante é gratificado, né? Tá, né? O Xangrante passou pelo Torres, né? E aí, o Barreiros passou o Ipojuca, né? Do outro lado tem o Ferroviário contra o Ipiranga. E do outro, Náutico contra o Vitória. Aí vai jogar aqui, Ipiranga e quem? Ferroviário. E Ferroviário, né? Que pode ter aí, Xangrante, do outro lado, Barreiros e o clube Náutico com o Vitória. Né, vamos torcer para que o Vitória passe e enfrente o Barreiros. Esse é o adversário, Fabio. Vocês já enfrentaram já? É, a gente enfrentou o Ipiranga e o Xangrante. É, o Barreiros ali é um time muito forte. É um time muito forte. Desde o início, ele vem mostrando ser um adversário, um dos mais fortes da competição. É o Barreiros. E ele tem assim, ele é privilegiado por ser uma área que fica um pouco afastada daqui, mas ele fica próximo a Alagoas, né? Algumas cidadezinhas ali de Alagoas e ele consegue fazer uma seleção forte. Boa. E tem campo, tem campo, né? Tem campo, tem um estádiozinho lá e vem fazendo um trabalho legal lá. E o Xangrante, como é que tá? Tem o Xangrante? O Xangrante é a Jamerson, né? Que vem também fazendo um trabalho, tem um campo, é um estádio. E tem, eu acho que tem uns 5 a 6 atletas que é daqui da cidade, né? Que iniciou lá o trabalho bem antes do nosso, né? Deixando bem claro, porque às vezes as pessoas dizem, não, porque fulano tá lá em Xangrante e não tá em Vitória, não tá no Veracruz. Mas o trabalho lá iniciou primeiro e os meninos foram pra lá, foram aprovados na peneira que esteve lá e optaram por ficar por lá. É uma opção também, né? E a gente também não vai chegar aqui por ser da cidade e tirar os meninos de onde eles estão se sentindo bem. Exatamente. Então, o Náutico, o que é que você, assim, o Náutico é um adversário forte, dá pra vencer? Então, quando a gente entra na competição, a gente entra trabalhando pra se vencer, né? E pra se vencer tem que construir a vitória, né? Naquele determinado jogo. E o jogo empate, como é que fica? Empate e vai pra pênalti. O jogo é lá do CT do Náutico, né? O jogo é no CT do Náutico, é. Aí, o que passa em relação ao Náutico é que não deixa de ser um time que é um time grande, né? Como a gente fala. Treina ali todo dia. Treina todo dia. Tem garotos de diversos estados, né? Que eles alojam lá. E não deixa de ser uma equipe forte, né? Mas como a gente falou aqui no início, é um parâmetro legal pra os meninos, né? Que a oportunidade tá sendo lançada e no dia a dia vem trabalhando, eles vêm trabalhando, se dedicando o máximo. Mas vai ser um teste legal pra gente até dar uma observada ali pra ver quem tá com o pezinho lá no profissional já, né, professor? Pra se escalar. Se escala sim, né? Eu não acompanhei muito vocês não, mas tem os meninos que tá com a gente lá, né? Tem Tchala, Tchala, um atacante, né? Tchala. Tem Anderson e Doga, né? Isso. É, tá lá no... Mas os meninos da casa aqui tem esse problema. Às vezes eu tô ali no Veracruz, às vezes eu no treino, tem um garoto lá que é até bom jogador, assim, engraçado. Ele mora na rua do lado do campo atrás. Ele ou chega atrasado, ou não vem. Eu digo, ô Luquinha... Quem mora longe, chega na rua. Eu digo, ô Luquinha, esse aqui mora em Cajueiro Sego, esse mora, tem um que vem de escada. Pô, Luquinha, Luquinha... Ô, Luquinha, mas isso acontece. Eu fico tranquilo que agora eu entrei na academia dos amigos, certo? Mas deixa eu dar uma justificativa, senão isso acontece no futebol, não. Eu trabalhava no Recife, eu chegava mais cedo que amigo meu que morava no Recife. Acontece. 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 A gente tem tanto medo de atraso. Mas é porque às vezes acontece do menino da cidade, ele não querer ir ali, ele não querer, de repente às vezes fala que é a gente que não dá oportunidade, às vezes é o menino que não quer, né? Não se interessa, né? Aí quando tem um Gustavo, esse menino é de Cajueiro Seco, todo tempo ele tá aqui, pô, naquele campo ali, né? Ele chega, ele é Gustavo, o volante. Sim, sim, você mostrou. Aí eu digo, pô, esse menino vem de Cajueiro Seco, não falta um treino, quando eu chego ele já tá lá com a bolsinha aqui, então é esse que é, né, Fabinho? Aí você tem que olhar pra ele. E faz a diferença, né? A gente que comanda tem que olhar pra ele já diferente, né? Pois aí a gente tem que levar profissional, a gente tem que ajudar. Aí ele já tá, esse já tá certo pra ficar pro profissional, né? Porque a gente fica naquela inconveniça de ajudar, porque é bom jogador e a gente vê o interesse, né? Aí você já olha diferente pro menino. É verdade. Então, Fabinho, a gente sabe que o Fabinho hoje é o treinador, tem o preparador, o Diego de Deus, né? Isso. Como é que tá montada a comissão pra que o pessoal, né, saiba que o Vitória tá trabalhando, tá funcionando, né, Fabinho? É, tá, é aquela comissão que todos conhecem já, né? Tem o Beto Coelho também, que tá junto com a gente. Um abraço ao grande Beto. É, tem o Diego, né, tem o Firmino que tá, que é o fisioterapeuta, tá junto com a gente. Até esteve conosco aqui, não foi, não bate-papo, né? Isso, isso. Tem o irmão lá, roupeiro, tem o Alain, né? O Alain, abraço ao Alain. Alain, o Léo também, que tá na... O grande Léo, rapaz, ele é um baluá. Na correria, na correria lá de sempre. Mas, assim, o mais importante é você abrir as portas, né? O clube tá de portas abertas. Quer dizer, o trabalho, ele, quando se fala em clube, não é um time. Um time é aquele que o dono do time trabalha a semana toda, no domingo pega o saco de... Time é diferente de clube. O clube, ele tem que tá sempre de portas abertas, movimentando, porque o clube de portas abertas vai chegar alguém ali com qualidade e, de repente, pode ser aquela estrelinha que o clube tava esperando há tanto tempo, né? Ele, porta fechada, não vai aparecer ninguém, né, professor? Não vai aparecer ninguém, é. Aí, de repente, pode mudar o histórico do clube, né? Mas você tem que estar de porta aberta. É, e a gente sabe que em Vitória, né, tanto o Vitória como o Veracruz, vários jogadores surgiram, né? O maior exemplo é você, né, o Fabinho. O professor Luiz Carlos já veio do Recife pra cá, né, professor? Já vim já, já. Já veio pronto, né? Já vim já pra ensinar. Já veio ensinar, né? Já veio ensinar, né? Já veio ensinar, né? É, é, é isso. Tecnicamente era o Potiguar, né? A Potiguar, né? A Potiguar, né? A Potiguar, é. O Potiguar, né? O Potiguar, é o Potiguar, sempre nos assiste. O Matador. O Matador. O Potiguar fazia gol. O Potiguar me manda vídeo do filho dele, rapaz. É melhor do que ele, né, professor? Pelo que eu vi o vídeo do, 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 pelo que eu vi o vídeo do filho do Potiguar, eu também achei, eu achei, assim, com a bola, sabe? A melhor que é o Potiguar, é, tecnicamente. O Potiguar era um guerreiro, um guerreiro. É, tem estatuto do Potiguar. É, lembra. O menino tem 15 anos, o tamanho de Fabinho, é? Acho que o filho dele é, com 15 anos. Então a tendência ali é ficar um... Estilo aquele joelho, né? É, ele é grandão, eu vi ele treinando, batendo na bola, acho que é melhor que o Potiguar um pouquinho. O Potiguar, o Bilton Lima também me mandou aqui a mensagem no WhatsApp, né? São os amigos que a gente vai tendo, é, sempre nos acompanhando, a gente agradece. E aí, Fabinho, é, é, a gente acompanha o Sub-20, né? Pra gente falar agora, Fabinho, me destaca o jogador, é até comprometer o trabalho, né, Fabinho? Mas, os jogadores, você já poderia dizer assim, Romulo, eu tenho uma safra muito boa, a gente pode aproveitar já uma Série A2, ou é muito cedo pra se falar? Não, é, a gente tem a Série A2 e a gente tem parâmetros, né, da competição, o nível da competição. E pelo nível da competição, a gente observa que tem vários meninos que já dá pra estar inserido no processo, no elenco. O que vai, o que vai ser o diferencial é o dia-a-dia deles trabalhando com o profissional, que é totalmente diferente, né? É, assimilar aquilo que o professor pede, né? Não é mais aquela correria, tem que parar um pouquinho, né? Tem que dar, dar, dar aquela dinâmica, é, pensar mais do que correr, né? Mas, não é muito diferente um campeonato da segunda divisão do que um campeonato de juniores, não. Eu entendo que, pelos últimos anos, é, não precisa-se de trazer jogadores, é, 10, 15 jogadores que jogam a primeira divisão. É necessário que traga alguns jogadores que também conheçam a segunda divisão, porque é um campeonato totalmente diferente. Aquele que corre mais, que dá mais carrinho, que dá mais bico, é o que sobe. Não, não é, não é... É o que joga mais bonito. É, é, não é o que joga mais bonito, não é. Você tem, não é, você tem, não é, você tem, não é, você tem, não é, você tem ele pelo brasileiro, né, pelo brasileiro, isso, isso. É, de uma divisão pra outra muda. Muda, muda. E, assim, aquele que, não tô dizendo aqui que a técnica não é necessário, claro que é, mas eu tô, tô comparando, é, uma segunda divisão do campeonato pernambucano hoje. Antigamente eram os jogadores que, é, acabavam já de... Ia da primeira divisão, né, que não ia pra uma Série C, que não tinha as camisas. Ia jogar uma segunda divisão. Ao nível, permanecia praticamente o mesmo, só tirava os três da capital. Mas hoje não. Hoje, é necessário que tenha meninos mesmo pra correr ali e tem que ter aqueles jogadores certos, né, aqueles profissionais certos, pra que, junto com esses meninos aí, possam fazer um trabalho e que consiga o objetivo que é o acesso. Só antes o garoto tá no plantel, já economizem muito. Isso, questão que não sei. É, se você tiver 11 jogadores de fora, né, e 11 da casa. Você já economizou 11 transferência, 11 hospedagem, 11 passagem, né. Além de ter a possibilidade de revelar jogador geral, caixa pro clube, né, Fabinho? Tudo traz retorno, tudo traz retorno, né, principalmente o retorno financeiro. Porque, se você vê, às vezes você contrata 20 atletas, você tem X pra gastar na competição. Com 20 atletas, tu vai já trabalhar no limite. Isso. E se você tiver 10 da casa, você vai ter dinheiro, vai ter esse mesmo valor, gastar com 10, né, pra gastar com 10. Então, ou você contrata um jogador com um nível um pouquinho acima, ou você vai guardando ali pra, na necessidade, trazer um jogador, né, que possa chegar e resolver o seu problema. Você tem uma folha de 60 minutos no segundo, você sobe. Sobe. E preparando. A mesma você sobe. Sobe, sobe. E já preparando o atleta. A galera fala de 100 minutos, mas se uma de 60, né, eu acho que dá pra subir tranquilo. Eu tenho um exemplo do Guarani de Juazeiro, que quando, né, o dono do time lá, o diretor falou assim, em termos de fazer em time, aí eu fiquei batendo na tecla com ele. O senhor quer fazer uma folha de quanto? Que ele só falava em contratar jogador, sabe? De fora. De 2 mil, 3 mil. Eu digo, não. Eu quero que o senhor me diga de quanto é a folha. 60 mil. 60 mil, tu pode ter um jogador de 10 mil, não pode? Pode, hein? Pode. Contanto que tu vai compensando depois, mas tu pode ter um jogador de 10 mil. Pode. Não pode, pode ter 2 de 5, 2 de 8, aí tu vai. Isso. Porque tu vai ter aqueles 6, 8, de 1.500, que vai ser bom também. É. Agora, pra arrumar o bom e barato, tem que ter calma, né, tem todo o processo, né, o meu? Isso. Entendeu? Agora que tem, mas é mais difícil de achar. Aí você vai ter que procurar, tem que começar antes. Aí você começa a fazer um time faltando uns 20 dias, um mês. Aí esse barato que a gente fala, a gente não consegue. É. Não se acha, né? É. Porque ele já tá em barato, tem que ter com mais calma pra você achar. Ok. Professor, qual o tempo aí, professor? 25 minutos de programa aqui. Fabio Vitória e o professor Luiz Carlos Mendes. Professor, quer mandar alô? Você me falou que tem uma cidade aguardando o seu alô. Você, inclusive, veio de ver, né? Quase que eu caía do cargo de treinador lá por causa de você. Foi que houve, meu amigo. Tem que falar da minha cidade, Rio Doce, né? Rio Doce, tão linda. Rio Doce foi, é. Rio Doce foi na época de adolescente, né? Ah. Passei essa fase lá, né? Comecei a jogar ali em Rio Doce. Você é natural? É. Não, de retiro. Mas eu fui pra Rio Doce, né? É, garoto, né? Sim. Então foi um bairro... Foi dar trabalho lá, né? É, foi um bairro que saiu também muitos jogadores ali, né? De Rio Doce, na época. Na época mesmo que eu era garoto, o espelho da gente ali era Birubiro, né? Foi pro Corinthians. Não é isso? Birubiro, Birubiro. E depois já teve ali o Chiquinho, né? Chiquinho. Tudo ali, Bia, né? Tem muitos jogadores ali, que é da Valdemir, Juntos da Cruz, até a esquerda. Muita gente era de Rio Doce. E eu fui na festa agora, fizeram um jogo festivo lá em Rio Doce. Eu tive que lá participar. Não joguei, né? Realmente, tô três meses sem poder jogar bola, mas fui lá. Participei da festa, não é isso? Fui muito bem recebido, né? Fiquei muito animado lá com a festa, porque muito tempo, fazia 40 anos que eu não ia ali. Só 40 anos. Quando eu cheguei, tem umas que eu não conhecia, né? Com o tempo comecei a lembrar, relembrar. Teve o jogo, né? Perderam o jogo 2x0. Não é isso? Você era o treinador? Não. Eu ia assumir, mas quando eu olhei o time, o time tava muito pesado, eu não quis não. Eu fiquei de fora. Desistir. Eu desisti. Mas tem alguns, na minha época, que estavam jogando muito bem ainda, né? Tem o Nilson Sechel, que entrou no jogo, saiu machucado, que na minha época era um dos craques da minha época, mas tava... Quem mais? Entrou, tentou jogar, mas saiu machucado, né? Aí tinha o Marcos, né? Eusébio. Inclusive, até o goleiro da época da gente, Sérgio, é o secretário do esporte de Olinda. Sérgio, né? Hoje, né? O estádio lá. E o meio da gente é Lupecio, prefeito de Olinda. Como é que tá o estádio lá? O estádio tá mal demais. Um virou o secretário do esporte, outro virou prefeito. Tudo da época da gente ali, o estádio, né? É o grito da independência da República. É o estádio gramado, bem conservado, vestiário, tudo bem cuidado. Eu acho até que dava pra um time pegar. Eu acho que alguns sabidos vão pegar aquele campo ali pra mandar o jogo, né? O ano passado, o ano passado, houve jogos lá. Agora, o estádio não tava como você tá me falando aí. Eu acredito que esse ano... Eu mesmo fui lá no Rácea Lá. O gramado bom. O estádio tá perfeito. Muito organizado, né? Sim, sim. Até porque também o secretário da Lei do Rio Doce, né? O prefeito tem um mini campo na frente, que eles estão começando a fazer, botar grama artificial. Tem um mini campo na frente, que dá pra rogar oito, né? E eles estão organizando lá. Os meninos, pô, deram muita sorte, né? Eles são do bairro ali, né? Graças a Deus eu encontrei todo mundo empregado, todo mundo organizado. E tem dois que estão na política, né? Que é o Sérgio e o Lupecio, que estão na política agora, comandando a Olinda ali. Então, são do bairro, né? Foi uma coisa que eu não esperava, mas já tô com saudade. Deve marcar outro jogo. Eu vou trazer eles pra jogar aqui contra um cinquentão daqui, né? Doce Protético. A gente vai... Já tô marcando um jogo pra eles virem jogar aqui e a gente joga lá, né? Isso é bom. Pra fazer uma festa boa lá. Tranquilo. Tem mais alô? E o Palmeirinha aqui... Esqueci o homem do Vale. O Palmeirinha, na época, quando era adolescente, tinha o seu Hilton e o seu Hélio, que eram os dois que organizavam, né? Aí eram os dois diretores. Então eram os dois que eu mais falava, né? Seu Hilton mesmo era o dia todinho. Seu Hilton, dinheiro, dinheiro. Aí que eu tenho que ser Hilton agora, o senhor falou pra mim, né? Um abraço seu. Então ele falou pra mim assim... Você, quando era... Viu? Era o que mais vinha pra pegar o Vale. Pô, senhor, isso fez mal. Era o que chegava junto, né? Era o que mais chegava. Então, um abraço pra vocês aí de Rio Doce, do Palmeirinha. Se Deus quiser, eu vou marcar um jogo pra vocês virem aqui em vitória. Beleza. Fabinho, quer mandar alô? Esse é o momento de mandar os alôs. É, gente. Mandar um alô especial, né? A meu pai, que pode ser até jogo de barrinha de praia, que ele tá lá comigo, lá me acompanhando, né? Ele joga, né? O guerreiro ali tá sempre junto com a gente. E gostava de jogar também, né? Gostava, gostava. Agarra muito? É... Jogava. Dizem que fazia muito gol, viu? Não era só pra fazer gol. Eu acompanhei... Eu acompanhei... Já ele... Ele na... Na reta final ali, né? Mas ele... Ele corria direitinho. Corria direitinho, né? O que mais? É... E mandar um abraço pra família da gente. Os nossos alunos lá da Escolinha também. Escolinha Furacão, né? Que é um trabalho que a gente gosta muito, que é... Tá no meio ali, tá passando... Filho de pinha, estuda lá. Treina lá com você, de filho de pinha. Isso, isso. Pedro, né? Pedro, Pedro. Atacante, matador Pedro, é. Tem o Miguel também, né? Tem o Miguel. Tá lá ainda, né? Tá, tá, tá. O Miguel é o atacante do Aberland. É, Miguelzinho. É, aí aquela meninada ali é um... É um trabalho que eu não falo que é trabalho, né? Sim. Porque quando a gente faz o que gosta, não... A gente não chama de trabalho, né? Mas... É o que a gente gosta de fazer e... O dia que não tem aula ali, a gente já sente falta. Fica lembrando dos meninos ali. É, eu mando um abraço pra eles e pros pais também que tem confiado, né? Que é o mais importante. É... Eu costumo falar que independente de quem seja, aonde esteja jogando, né? A criança, né? O mais importante é com quem ele está trabalhando, né? Os pais têm que ter esse cuidado, porque... É... Primeiro, pra se colocar o filho numa escola, a gente procura saber se ali vai trazer benefícios pra criança. Porque você não pode estar focado só no que ele vai aprender na parte técnica, né? Porque quando é criança, quando é uma escolinha, já está dizendo, é uma escola. Então, está ali e tem que ter um professor. Então, o professor, ele tem que passar o que deve, né? E até a gente... A gente tem esse cuidado também, lá junto comigo tem Márcio, né? Que também foi o atleta do professor. Márcio... Era conhecido como Márcio de Pombos. Porque escolinha... Porque eu falo sempre, escolinha, né? Pra mim tem que ter o professor, né? Isso. No profissional, Romulo, é mais o treinador, né? O treinador. Porque no profissional você já tem que saber, né? Eu tenho que só treinar, né? É. Escolinha tem que ensinar, né? É... Aí a gente tem... Tem o Márcio e o Careca lá junto com a gente também, que são... É, uns meninos que andaram também aí, né? No futebol, como jogador de futebol. E hoje, é... Então, Márcio está formado também. Márcio Zagueiro. É, Márcio de Pombos. Márcio de Pombos. Márcio é muito bom demais. Márcio também. Aí está lá comigo também. E tem Careca que está finalizando também a faculdade agora, né? Já pra juntar também essa parte de conhecimento, né? E a gente fica feliz ali com esse trabalho, porque é satisfatório. E como o professor falou, não é... Eu tenho comigo o seguinte. Se dali sair atletas, é porque a gente trabalhou pra que acontecesse. Mas quando sai dali pra ser advogado, pra ser médico, pra ser um policial, pra ser... Qualquer profissão que seja, que não é futebol, é mais satisfatório ainda, porque tu contribuiu com o lado social dele e ele chegou a ser no objetivo dele, paralelo ao futebol, né? Que seguiu outra vida. Mas com certeza ele lembra de você, é... No dia a dia que ele esteve com você ali. Alguma coisa ele aprendeu com você. Isso é satisfatório também. Gratificante, né? Com certeza. Então, a gente trocando aqui essa experiência, né? Tanto do Fabinho Vitória como do Luiz Carlos. Teve um caso bom comigo no Vitória mesmo. Teve um caso bom. Se der pra contar rapidinho... Vamos lá. Carlinho era o meio da base ali na minha época ali, sabe? Treinava ele, aí Carlinho pegou, coloquei no banco, tal, tal. Aí ele chega pra mim e ele fala, né? Que tava lá no exército, tava fazendo um curso pra atendente, um negócio assim. Só sei que ele passou, deixou de vir, né? Deixou de treinar. Isso passou o tempo, ó. Passou os anos, eu tô ali treinando Vitória já, profissional ali treinando. O tempo passa e você esquece, né? Entrou um carro do exército ali, dentro do campo, pelo portão assim, parou ali. Daqui a pouco ele vem me chamar, pessoal. Pessoal ali do exército quer falar. O senhor, eu peguei... Foi que eu fiz. Foi que eu fiz. Foi que eu fiz, cara. Você é preso, foi que eu fiz. Já fiquei, sem problema. Aí eu disse assim, você é preso? Eu disse, que negócio é? O cara, não, mas só quero falar que você falou com o senhor. Eu disse, caramba, eu vou, eu vou chegando. Quando eu vou chegando, não dá pra reconhecer logo, por causa da fada, né? Que isso. Você é reconhecer tal lá, ele comandante ele lá. Quando eu cheguei lá, ele falou, professor, tudo bom? Tudo bom? Lembra de mim, não? Eu disse, Carlinho, lembrei. Me deu uma bandeira do Brasil, sabe? Na embalagem, uma bandeira bonita. Eu dei até meu sobrinho, que mora em Portugal, sabe? Ele botou na sala dele lá, meu sobrinho. Me deu uma bandeira e tal. É como o Fabinho fala. Virou, né? Virou uma pessoa importante, né? O Carlinho, até hoje, né? Isso, isso. É o ensinamento, né? É isso aí. A gente, batendo um papo aqui, nesses dias, né? A polêmica gerada em cima do jogador das divisões de base, jogador do esporte, o Riquelme. Tem nome de argentino, mas é o Riquelme brasileiro. Valeu, valeu. E aí, eu queria a opinião aqui da bancada, né? Como é que vocês veem esse caso, né? O garoto é um jogador promissor, né? Se fala que é um jogador que já deveria estar atuando no time profissional, né? O pai disse, rapaz, um jogador, isso foi que se viu na imprensa, nesse luto do Rio, que ele não poderia pegar um banco nem pro Gabriel, né? E o Kaique, né? Eu disse, não, meu filho tem mais futebol. Eu digo, pai, eu nunca vi o pai dizer que o filho é feio, né? Ou não joga bola. Eu, particularmente, eu não vi o Riquelme jogando. Eu não vi. Eu sei que ele é um bom jogador. Mas aí eu pergunto aos especialistas, como é que você vê esse caso, Fabinho e o professor Luiz Carlos? Vai lá, Viniciano. A gente inicia logo com essa questão de paz, né? Eu, na escolinha, já na escolinha, a gente tem alguns pontos ali que o que vai fazer bem e o que não vai fazer bem, né? E um dos pontos principais é essa questão de o pai querer interferir na situação. Porque eu acredito no seguinte, pra um menino chegar até ali, teve um trabalho. E esse trabalho, quem trabalhou, pode ser o lado emocional, o pai em casa. A educação, o pai em casa. Mas pra ele chegar até ali, teve um treinador, teve um técnico que foi passando por etapas. E a gente tem muito histórico aí, recentes, de pais que interferiram na carreira do filho e ele não chegou a ser aquilo que o pai acha que ele vai ser, né? Então, eu acho que quando se tem um treinador, é necessário que respeite a opinião dele. Porque o dia a dia ali, nos treinamentos, quem trabalha é ele. Ele sabe o momento que deve e que não deve colocar. Concordo com você. E eu acho assim, nem todas as estrelas na base vai ser estrela no profissional. Isso é um fato. Vai ser. Às vezes, na base, nem é estrela. E é estrela lá. E explode no profissional, o que é estrela não explode lá. Não é isso? Pronto. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? A gente tira por... Você faz uma seleção, você escolhe um menino, o menino, poxa, isso aí encheu meus olhos e tal. Aí, você pega o menino e vai levar ele lá no esporte. Quando chegar lá no esporte, poxa, esse menino no meio dos outros lá do esporte, ele não tem 30% dos meninos que tem no esporte. Que tem no Naldo, que tem no Santa, que tem, né? Então, a gente, como eu me incluo já nesse... como estou à frente do Sub-20, a gente tem uma visão onde só joga aquele que está bem durante o treinamento. Não é porque o menino fez chover ali na base, ou ele entrou em um jogo e arrebentou, que ele, todos os jogos, ele vai jogar e vai arrebentar. Isso aí é relativo, né, professor? Então, eu acho que o pai está agindo de uma maneira, no meu ponto de vista... Emocional, né? É, emocional e errada, no meu ponto de vista, porque pode... isso aí não vai trazer bem para o filho dele, isso aí vai elevar um pouco mais o ego do filho, achando que é aquilo que o pai está dizendo que é, e chega lá na frente, ele pode até se desmotivar e... Se decepcionar, né, Fabio? E não conseguia andar, porque a gente vê, tinha um xera no Santos, eu lembro que esse menino aí, com 15 anos, o menino já ganhava mais do que metade do elenco do próprio Santos, em questão salarial mensal. E esse menino não conseguiu andar no profissional. Teve um ano que veio alguns jogadores do Santos para cá para o Vitória, acho que em 2014... Eu cheguei aqui, estava abrindo... Pronto, naquela época, esse xera ia vir para cá. Ele não quis vir, não, para Pernambuco e tal, ele não quis vir porque já se achava, mas lá no profissional ele nem... Nem no banco ia, mas na base era o cara, era o promissor e tal, e o pai começou a interferir nessa situação, e o menino não andou. Então, eu acho que é esperar o momento dele, se aconteceu com o Ciro, se aconteceu com o Joelto, se aconteceu com o Meinha recente que está no Gustavo, pode acontecer com o Riquelme. Agora, precisa ter paciência. E o pai de Riquelme, pelo que eu vi a situação, ele é tão idiota, eu digo logo assim, porque é um cara que pode atrapalhar o filho. E o judar está atrapalhando. Ele vê tanto que o menino não tem condição de jogar no esporte no momento, ele fala do pessoal que está na reserva. Meu filho é melhor que cair, que é melhor do que... Então, ele quer que o filho dele, ele quer forçar o filho dele aí para o banco, não nem jogar. Se pelo menos ele tiver, se pelo menos ele falar assim, meu filho tem condição de jogar mais que o Jardim, que o Vagnelov, até que eu dar razão a ele, mas ele está falando para o filho dele ir para o banco, e ele vai buscar a história de Kaique, né? A vida do cara está no banco do esporte ali, Kaique está no banco, porque ele está jogando é o Vagnelov. Kaique vai jogar, mas vai buscar a história, Kaique jogou, Kaique jogou, lá no Fluminense, jogou em vários times, rodou, não é um jogador qualquer. Isso, isso. Está no banco do esporte, não é um jogador qualquer. Você viu que o volante que está tendo chance, jogou agora no lugar do Fabinho, já foi uns dois jogos que ele jogou aí, né, o Moraninho, fez um gol, o Juba deu o passo a ele, aquele ali está jogando. E não precisou o pai dele falar ainda não, ele está jogando, né? O menino está jogando, jogando bem, não precisou o pai falar. O esporte hoje tem um treinador, quer que creio que não, tem uma bagagem muito grande, eu acho que fazia tempo que os times de Pernambuco não traziam, né, Fabinho, um treinador da bagagem que o esporte trouxe. Então, cara, e a gente vê nas entrevistas, dá para sentir que o cara é correto e tal, se realmente tiver condições, o cara bota, como colocou o volante aí, o Pedro Martins, que ele está botando sempre, está jogando, o lateral direito saiu do tipo, que é mais cor, se é, vinha jogando, jogando bem. O Chico parece um zagueiro de vez em quando joga, a Juba é da casa, o Ronaldo é da casa ali. O poder queimar é tapa, né? O pai dele está querendo atropelar e vai atrapalhar. Eu falei isso com o Romulo em off aí, eu falei com o Romulo o seguinte, o que está complicando hoje, que um garoto com 15 anos, 16 anos, ele começa a destacar, os empresários já vai nos pais e já dá alguma coisa, uma casa, um carro, o que for, já dá alguma coisa para passar a documentação para ele resolver. Aí o empresário pega, já chega no clube, querendo impor para o menino ir para o banco, a intenção do empresário, o Romulo, é que o menino vai para o banco ali, entre 15 minutinhos, para ele já entrar em contato com outro empresário da Europa, de outro canto, já joga no meio, já está entrando para o profissional com 17 anos, já querendo já negociar e tal, aí fica forçando a barra para o menino jogar, às vezes fica forçando a barra para tirar o menino do clube, para botar já em outro clube, isso aí está acabando o jogueiro do esporte, o Marcelo, e aí ficou sem clube, se voltar o esporte não aceitou. E o menino bom jogador, eu vi ele jogando, acho que ele foi um destaque ali, tem um baixinho que jogava do lado do campus também do esporte, que não lembro o nome, na base agora, na Copa São Paulo, ele jogou para caramba, tem um jogo desse agora que o treinador do esporte botou ele para jogar, eu vi que colocou ele no segundo tempo, ele quando aparece a brechinha assim, ele coloca, eu já vi que tem outro esporte, ele coloca. É o momento certo, eu acho que o pai dele está sendo infeliz e precipitado, a gente pegou a banho aqui do Fábio e do Luiz Carlos, também você tem a sua do outro lado aí, fica à vontade, pode deixar a sua opinião no nosso Papo de Futebol, porque cada cabeça é um mundo, cada cabeça é um mundo. Mas isso aí, é o nosso programa Papo de Futebol, tem produção 44 minutos. Eu queria também aqui tocar no assunto de seleção brasileira, vivemos aí um momento que a seleção está ainda naquela do treinador e eu tenho dois treinadores aqui comigo, e como é que vocês veem essa situação? Será que vale a pena esperar um ano pelo Antielote? O Ramon Menezes, por enquanto, vem fazendo um trabalho interino, e como é que vocês vêem essa situação aí de seleção brasileira? Deve esperar ou colocar logo um treinador aqui do Brasil? Rapaz, eu acho que a seleção hoje está brincando, né? A seleção está brincando. Primeiro, já começou igual a de Tite, né? Jogar só amistoso quando é time ruim. Senegal, Guiné. A seleção é horrível, esses amistosos, você assiste, chega a dar uma... Cala da vista. Dá até a tristeza, porque você que é do futebol, cansei de ver, mas eu jogava amistoso com a Alemanha, Inglaterra, né? Cada amistoso que você sentava para ver que era amistoso, né? Sentava. Vamos ter daqui um ano. Vamos supor que um amistoso, esses dois amistosos agora aí fossem contra a França, né? Um exemplo, né? E contra a Alemanha. A gente estava sentadinho aqui, né? Assistindo. Empolgado. Aí acerta o jogo, até o jogo com os times, Bruno, que a gente vê que horrível, horrível que se pegar um time aqui de Recife, joga de igual para igual e olha lá se não golear também. E ainda tem o lance agora do lateral direito. E foi para duas Copas, foi mal. O Danilo. Ele dá entrevista, Fabio, ele fala que não é mais lateral. E o cara coloca ele lá. O cara convoca o rapaz e bota o lateral. É brincadeira. Então, eles estão brincando, sabe? Eles estão brincando, que eu fico olhando assim, eles estão brincando com a seleção. Esse lance de treinador, eu acho que seleção, um treinador na seleção, eu acho que ele trabalha muito pouco. Acho que a conquista ali, ele tem 50% ali, eu acho, de participação no treinador. Por quê? É seleção, se reúne, né? Jogos amistosos, se ele faz, né? Então, há um momento, há um torneio, né? Há um mês. Para você dar aquela sacudida, né? Então, aquela sacudida, você vê agora a Argentina com um rapaz que era auxiliar ali. É, o jogador fechou. Não precisa treinar ninguém, não. Deixa ele. Então, foram ali os jogadores resolverem, foram o campeão. Não foi o treinador em si. É que o campeão de Copa do Mundo, se você observar, a Argentina, ela perdeu um jogo na Copa. E ganhou dois jogos nos pênaltis. Então, o especial ainda também não acordou para Jesus que não deixa de ser um torneio a Copa do Mundo. Não é isso? É um torneio. É um torneio. Se o Brasil ganha dois pênaltis para a Croácia, tem ele ir embora. Então, quer dizer que é um negócio de um mês. Então, o treinador ali não faz a diferença toda. Sabe, meu amigo? Porque o treinador não trabalha com o time, né? Isso. Não é isso? É dois joguinhos e vai embora, né? Se encontra dois joguinhos. Então, o treinador... Você concorda com o... Então, dá para esperar o... O Carlos Ancelotti. Dá para esperar um ano, dois. Se ele vier para a seleção faltando um ano, dá para esperar? Entendendo? Agora, não é o caso, um exemplo. Se trouxer Ancelotti ganhando milhões agora, você garante que ganha a Copa? Com a Copa do Mundo, quando passa a primeira fase, empatou, é perto. Você não pode garantir mais nada, né? Entendeu? Então, acho que por uma parte não precisava trazer nenhum treinador de fora, porque eu acho que Copa do Mundo é um mês só. Você conectava um cara para ganhar milhões para jogar um mês. Aí, não foi campeão do mesmo jeito aí. Não é isso, homem? Então, acho que não... E aí, Fabinho? Concorda, discorda... Eu concordo em partes, porque a gente tem nossa linha de pensamento também. Mas eu concordo em partes com o professor, sim. Mas, a princípio, fica meio que uma falta de respeito com os profissionais que tem no Brasil. Essa aí, a gente já deixa de lado, porque eles passaram por cima disso aí. Tem muitos profissionais qualificados no Brasil. Mas, eu estou aguardando que isso aconteça para a gente ver se a seleção realmente tem aquelas interferências internas em relação a convocações, que muitos falam que tem, né, professor? Quando chegar um técnico de fora, vai existir. Aí, eu estou aguardando por isso. Quem sabe, chegue um técnico de fora e convoque mais jogadores que estão jogando no Campeonato Brasileiro. Inverta, né? Não é para o pessoal. Seria bem de fora. Ou, porque assim, o Brasil sempre foi espelho para o mundo em relação ao futebol. Hoje não é bom, né? Hoje não é mais. Por que não é mais? Porque o Brasil, ele quer se igualar lá fora. Antigamente, era o pessoal lá fora que queria se igualar aqui. Então, se a gente ensinava, hoje a gente é um aluno e a gente é daqueles que sentam nas últimas bancas. Porque futebol europeu, a gente quer... É disciplina, né? Se você for hoje em uma categoria de base de clubes... Pronto, vou dar o exemplo retrô. O retrô, ele tem uma metodologia de trabalho que se espelha no futebol europeu. Aí você já vai ali nas categorias de base, ele tem linha baixa, linha alta, tem isso, tem aquilo. Tem situações que chega menino para jogar que nem entende o diálogo do próprio professor. É porque, Fabinho, isso aí, eu bato sempre na tecla, por exemplo, né? Eu vou para o retrô, por exemplo, eu vou falar assim. Se eu vier cá, eu vou falar assim. O professor ali, ele já tem que também começar a passar isso para o menino. Olha, linha alta, eu vou mandar você para cá, mas em cima aqui. Quando eu disser assim, ó, eu quero aqui atrás, então quer dizer que... Só mudou os nomes. É, tem que ensinar o menino também, porque se você não ensinar o menino, o menino também vai ficar... E assim, só mudou os nomes, porque a gente era acostumado, a linha alta era o quê? Pega em cima. Pega em cima, pega embaixo. Jogar, 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 jogar na intermediária. Eu não mandava o meia jogar nas costas de volante. Eu estava mandando o meia jogar entre as linhas. Isso. Aí você tem que... Eu mesmo, graças a Deus, eu aprendi agora a falar essa língua. Acompanha, né? A linha alta. É, eu não posso enganar o Fernando, que se eu falar, ele já sabe. Mas se for para o Tocantins, eu engano. Mas, enfim, a gente tem essa linha de pensamento em relação ao contexto geral, em relação ao que hoje o Brasil, né? O que a gente fala que é o país do futebol hoje, a gente está querendo buscar se espelhar lá na Europa. E o Brasil está pensando muito no dinheiro, né, Fabinho? É. Muito. Aqui lá eles trabalham normal. O Brasil, se tiver um menino na base, destacando, ele esquece os outros todinhos. Aí eu pergunto... A maioria assim, fica só nisso aqui. O dinheiro vai ser nisso aqui. Eu pergunto a vocês, no caso do Ramon Mendes, a gente sabe que ele é o treinador interino, né? Agora, se caso, daqui a um ano, o novo treinador chegando, o que ele fez não vai ficar nada. Ou seja, é muito difícil, porque ele vem com outra filosofia. Mas eu acho, Romulo, que a partir do momento que bater o martelo, que realmente vai vir o Ancelotti, ele vai começar algumas situações ali, ele já vai começar até a participar mais, em assistir mais jogos. A escalação vai vindo de lá, ele deve mandar alguma coisa para ele. Deve mandar alguém dele para estar dentro do grupo. O Ramon vai aceitar? Não, é porque o Ramon é funcionário da CBF. CBF. É funcionário da CBF. E o emprego dele está ali porque ele é o treinador de Sub-20. Ele está dando uma... Vamos se dizer que ele está dando uma mão ao profissional, né? Aí eu faço a pergunta. Será que fosse um treinador a nível profissional, tipo Dorival Júnior, o Renato Gaúcho, aceitaria uma situação dessa? Para ficar esperando chegar o outro treinador? Sim. Eu acho que depende, eu acho que tudo isso é do dinheiro, né? Só o dinheiro? É, cadê uma salada de 5 milhões por mês para tu esperar o cara chegar? É, Fabinho. Claro, Fabinho. Às vezes tem a questão do ego, né? O lado pessoal. Porque aí eu dizia, vamos ficar aqui só como um fantoche? Ele ali está sendo profissional porque ele sabe que é um exemplo, né? Seu treinador, eu sei que vai chegar no Celote, né? Um cara... Redombado, sabe a história que... Se for olhar no papel, é o maior do mundo, né? Isso. Eu mesmo como treinador, se eu sei que vai chegar um treinador desse porte, eu ganhava o meu dinheirinho, ficava, conversava, conversava, o que ele vier, se eu entregava, prazer, tal, tal. Eu não ia perder nada com isso. Não ia perder nada. Não ia perder nada. Não, podia até ser que não ia chegar, sabe? Prazer aí, ó. Deixei esse trabalho pra você, né? Feito aqui, né? O maior prazer do mundo. Não está vindo em qualquer um, não. Se ele fosse na Europa buscar, né? Qualquer um, né, Fabinho? Aí era diferente, né? Pô, mas está trazendo um cara que... E aí, Fabinho, concorda? Empate. Empate, sim. Empate. Porque, além de ter o lado ego, né? Tem também aquela situação. Um exemplo... São treinadores que, os que você citou, são treinadores que já têm sua metodologia de trabalho. O Renato. E ia impor a metodologia dele. O dinista. Se por um acaso, se por um acaso, a situação de Lancelotti está lá no Real Madrid e ele querer, ó, tu vai ter que jogar dessa forma, tu vai convocar esse, convocar aquele, então não era necessário trazer um desse porte, né? Deixa o do sub-20, deixa o do sub-20. Ele encaixa nesse perfil, né? Porque aí, aí vamos dizer que, ó, eu não quero saber da seleção, daqui a um ano quando eu chegar eu vou impor o meu trabalho. Aí é outra coisa. Aí tu traz um dia um porte desse que você falou e ele vai impor a metodologia dele. Mas se, de lá pra cá, você marcar amistosa contra a Inglaterra, contra a França, e agradar, e as convocações dele for aquela que a gente sempre espera, e o time engrenar, daqui a um ano, tu tira Renato Gaúcho ou Dorival e traz Lancelotti, ou vai iniciar do zero novamente? Aí fica essa interrogação. Né, professor? Tem que vir, tem que vir assim, ó, um exemplo, né? É você criar um monstro. Então, tem que vir, você tem que ver um cara que soubesse fazer esse papel, né? De parceiro, de amigo também. Ele vai ganhar o dinheiro dele, o salário é muito bom. E ele vai ter, ele vai ter que ter um grau de amizade com o Marcelotti. Entendo? Eu acredito. Com a solidariedade, sem a popularidade, né? É. Ó, você pretende jogar como? Porque você é treinador, um exemplo, né? Um exemplo. Fabinho é treinador. Se eu disser, eu vou chegar aqui a um mês, Fabinho, ó, tu vai jogar esse esquema aqui, por exemplo. Fabinho é treinador, sabe, qualquer esquema que eu mandava pra fazer, Fabinho vai fazer. Aí Fabinho vai começar a jogar naquele esquema. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, bem perto da gente. É bom. Eu vou dar um exemplo bem perto da gente. Vamos lá. Tava Timões no Confiança, nas fases finais, junto com o Luiz Carlos. Aí tem uma situação, meu contrato no Confiança vai se encerrar após uma competição. E já tem uma situação no Botafogo da Paraíba, Lula. Tu vai e eu fico aqui. Vai acontecer já. Né? Né, pessoal? Bem próximo. E o professor já deu um adiantamento o trabalho dele. Quando ele chegou, juntou, já tava no meio da metade. É porque já tinha esse casamento, né? Eu acredito que se fechar com o Marcelote, eu acredito que ele tem alguém de confiança dele, que já trabalha no grupo e manda pra estar junto com o Ramon ali. Ele manda auxiliar dele. Ele já manda auxiliar dele, né? É. Eu acho que... E outra coisa, Fabinho, que eu noto também na seleção, um treinador da Europa, vindo pra cá. A maioria dele joga na Europa. E se você observar, a maioria dele não joga na seleção, como joga no time dele na Europa, não. Aí o cara não tem a dor de fora também, vai ver se na seleção... Eu não vi o Vinícius Júnior fazer uma partida na seleção, como ele fez no Real Madrid, não. De voltar com o lateral aqui, isso aí, que ele no Real Madrid, ele volta aqui, vale. Eu não vejo. Eu já vi o Danilo jogando pela Juventus também, não vejo na seleção. Não sei se ele vem pra seleção, ele dá aquela acomodada, acho que é o Pelézão. Então, aí se vier o treinador de lá, aí eu acho que ele vai jogar igual joga nos clubes, porque tem muitos jogadores ali que no clube ele joga de uma forma, e na seleção ele não joga. Não tem nada a ver com entrosamento, não. É, não. Acho que ele vem pra seleção ali, a gente já vai dar, né? Mas é justamente também dentro daquilo que a gente pensa, professor, em relação a quem eu convoco. Quem eu convoco. É uma seleção. Tá certo que... Mas a gente assiste os jogos do Campeonato Europeu, às vezes você tá com o artilheiro num banco. Aí você, poxa, fulano é o artilheiro, tá no banco. Mas é dentro daquele jogo que ele vai enfrentar, possa ser que um jogador de característica centralizada não é bem aquilo que o professor quer de mim. Então, ó, tu vai ficar aqui. No momento que ele mudar o esquema dele ali, é onde tu entra e tu vai entrar e vai resolver. Não é isso, professor? Eu joguei com o professor Luiz Carlos que ele colocou um meia de lateral esquerda. E o cara arrebentou no jogo. O Diógenes lá em Araripina. De lateral. A questão é que, às vezes, o torcedor não entende. Agora o Chiquinho, né? O torcedor do Santa Cruz, acha que o Chiquinho, não só o torcedor, como a própria imprensa. O Chiquinho é pra ser titular naquele meio campo do... Mas eu digo, ó, a questão do Chiquinho hoje é física. Eu não tô lá vendo... Então, se esse treinador assumir o Fluminense, ele barrava a gança. Ele tá falando que o Chiquinho não corre no marco, ele é barra a gança. Mas, assim, hoje o Gança ainda é penil. Mas o nível técnico de Chiquinho... Você acha que deve ficar no banco ou não? O nível de Chiquinho, com a Série D, é muito alto. Então, o Chiquinho, ele joga uma Série D brincando. Mesmo pesado. Não, ele joga brincando, brincando. Ele joga brincando. Ele entrou no jogo agora contra o Pacazinho, se tornou o bolingou. Isso. Ele sempre entra bem. E o Fabinho é treinador. Todo time tem aquele cara, realmente, que combate menos, mas é o cara que vai pensar. Todo time tem que ter. Mas aí pode ter uma estratégia do Filipe Conceição, Luiz Carlos? Não, eu tô achando que ele deve ser picuinho. Eu acho que o Fluminense deve ser particular deles ali. Deve ter alguma coisa, eu acho. Quer opinar a respeito do Chiquinho? Não, é... Sempre tem no grupo, né? A gente sempre vai questionar um ou outro jogador. Mas eu tenho esse ponto de vista do professor em relação a isso. Pode ser uma... Porque, assim, se a gente tem um jogador que tem uma qualidade diferente dos demais no elenco, eu tenho que fazer por onde os meus novos jogadores que estão ali correndo, fazer com que o cara jogue. Fazer com que essa bola chegue nele, pra que essa bola possa chegar nele, chegar com qualidade em Pipico, no Emerson Galeu, no outro ponta lá, no Ítalo. Então, quer dizer, se eu tenho um pé forte no campo, num elenco, né? Onde é um passe refinado. Porque se eu citou o Ganso, antes da bola chegar, o Ganso já pensa. Ele pensa diferente dos demais. Isso aí é notório. Ele acha brecha onde não... Aí um jogador desse no banco vai conseguir achar um jogador. Deixar um atacante na cara do gol, sempre que vai no banco. Então, a qualquer momento, ele pode achar essa... E por que o Ganso começou a jogar bem novamente? Porque o treinador conseguiu juntar as peças que tinha, as bolas que eles pegam, passa pelo pé de Ganso, e, consequentemente, o artilheiro do Fluminense é o cara que... Se pega duas bolas, uma ele bota pra dentro. E os dois volantes. André, 21. O Alessandro, 19. E Ganso jogando na frente. Dois volantes. Dois meninos correndo pra Ganso. Dois meninos. E Ganso, 190. Então, tem essa questão de percepção do treinador aí. A gente respeita a opinião de todos, né? Até porque... Cada um tem estratégia, né? E tem aquela situação também do dia a dia, né? A gente não sabe se é um cara que gosta de treinar, se é um cara que tá clinicamente ou que isso, que aquilo. Mas, se tu tem esse jogador, então, tu, como treinador dele, tu tem a maneira de chegar, dialogar com o cara, falar pra ele que ele é o cara que tem que resolver pra ele. Então, tem que arrumar um meio ali. E não se espelhe em alta, né? Tem que ter uma situação ali onde... Bona e bola parada. Conversando pra extrair o melhor do cara. E passar a confiança que o jogador precisa. Porque ele pode ser... Pode ser o craque que for. Se você não passar pra ele aquela confiança e o jogador entender que ele é o cara que tem que resolver o problema de todos ali, então o cara não vai andar. A gente tira o Ronaldinho Gaúcho. Quando veio pro Fluminense, quando foi pro Flamengo, jogou um jogo sim, outro não. Mas, quando foi pro Atlético, o cara foi o cara ainda. Na hora que eu falo do Filipe Conceição, eu quis entender ele. Eu digo, eu acho que ele não tá colocando o Chiquinho, sabendo que a Série D, a Quarta Divisão, é uma competição acirrada. Eu digo, não. Ele vai guardar, resguardar esse jogador, entrando no segundo tempo e sabe que, quando ele entra, ele dá uma nova dinâmica ao meio-campo. Isso eu tava, eu digo, eu acho que é um dos motivos do Filipe Conceição não tá colocando ele de frente, tá? Mas, é como vocês estão dizendo. A bagagem que ele tem, ele vai se irritando, se irritando, tu vai perder ele. Ele poderia iniciar jogando, pronto, ele não aguenta jogar 90 minutos. Então, aos 45 minutos, eu quero iniciar o jogo ganhando. Eu não quero iniciar o jogo pensando em perder. Mas daí eu pensei, eu tava querendo dizer assim, Papinho, mas aí ele vai pegar os jogadores do adversário já cansado. Se pegar já cansado, se pegar já cansado e ganhando. É, e perdendo. Eu fico calado se for uma situação de jogar lá empates. De quatro horas da tarde. É, por exemplo. O calor. O calor e aí, se você não tiver bem condicionado, você não vai aguentar jogar 90 minutos. O exemplo perto aqui agora. Vitória Central. Dá pra rogar, Fabinho, se dá. O Fabinho fez. Pô, Lula, eu não tô bem, eu vou tentar pra vir um tempo, não foi? Foi, foi. O Fabinho jogou o primeiro tempo todinho, correndo. Foi. O segundo tempo, dá pra voltar, Fabinho? Foi. O Fabinho, pô, Lula, pelo menos 10 minutos. E eu aguentando o Fabinho até ele esquecer pra sair. Porque é um jogador que volta dele. Então, porque se é um jogador importante, você tem que deixar ele morrer ali dentro. Porque ele, entendeu? Agora aí, o Fabinho não aguentou e ele pediu pra sair, não foi? Entendeu? Agora, Lula, então, Chiquinho é esse caso. Ele tem que jogar, tu não aguentar a tira, né? E ganhamos do jogo, né? Ganhamos do jogo, né? Ganhamos do jogo, né? Do lado, foi? Pô, foi. Nem aguentar a sair do jogo, né? Ok, rapaz, a conversa tá tão boa, né? Que a produção, já passamos aí de uma hora, né, produção? É? O Salah tá em dias. O Salah tá em dias. O Salah tá em dias, ele já tá... Eu não trabalho por hora, não. É. Ele já tá aí querendo aí pegar o helicóptero dele, né? A produção. Mas, enfim, a gente encerra aqui no nosso programa o episódio. Dá uma pausa, vamos dizer assim. Agradecer a vinda do Fabinho Vitória. Eu espero que venha mais vezes, até com o título. Se Deus quiser. A gente sabe que o título é uma consequência. Se for da vontade de Deus, a gente tá... Com certeza. A gente sabe que é o trabalho, né, Fabinho? E se... O Luiz Carlos aqui já é da bancada, já não é, professor? Já tem contrato já. O que que eu tô em vinda nessa beca aí, meu amigo? Depende, né? Vou viajar. Vou viajar, afinal do mês eu vou lá. É, né? Depende do convidado. Depende do convidado. A mim deve vir todo... Aproveitar e mandar... A próxima eu já sei, a gente tem que vir... Mandar um abraço pra Pena Forte, né? Pena Forte. Que é o dono da miose. É... Beleza, boa sorte, né? Sua esposa lá, melhor. Você tá em... Ele tá em São Paulo, né? Isso. Com a esposa. Espero que dê tudo bem lá. Se Deus quiser. Fabinho, foi um prazer, Fabinho. Sucesso. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, né? De sempre. E a gente tá sempre à disposição, né, Romulo? Quando se trata de futebol, a gente... É aí que a gente gosta de estar, né? E o professor Luiz Carlos dispensa comentário, né? A gente tem um respeito muito grande por ele, né? Seguindo agora, como eu tô à frente do Sub-20 aí, a gente... Por todos aqueles treinadores que a gente passou, a gente traz algo, né? Junto com a gente. E o professor Luiz Carlos também é um dos que a gente trabalhou. E que, com certeza, se foi isso mesmo que eu segui daqui pra frente, eu vou estar trazendo um pouquinho dele também, daquilo que eu aprendi com ele. E o professor sabe do respeito que eu tenho com ele, a consideração por... Porque participou também da minha trajetória aí desde o início, né? Desde o início, né? E foi um dos caras que viu algo em mim, acreditou em mim também. E a gente é grato por isso, né? A ele e a muitos outros também. Porque o mais importante na nossa vida não é o que a gente ganhou financeiramente. Mas é o que a gente ganhou de amigos nessa trajetória, né? Porque o dinheiro acaba, mas a amizade permanece, né? Independente do que aconteça, a gente tá sempre... O amigo, ele tá sempre disposto a ajudar em qualquer situação, né? E o professor foi um dos que a gente tem um carinho muito grande aí pela trajetória da gente. E tenho certeza que tanto eu quanto os outros aqui da cidade tenho respeito por esse cara muito grande. Obrigado. Valeu, Fabinho. Valeu, professor Luiz Carlos. E a você, um forte abraço, um cheiro. Fica com Deus no teu coração. Valeu! Vem!